Está faltando a pensionista do Vado, Oswaldo Leoneto, para a partida deste páreo. Vai chegando esse posizione. E coloca-se tudo pronto para a partida. É o nono e antepenúltimo páreo. Pitoco tentou empinar na partida. Evoque, Farniente. Enjoy the ride. Estamos aguardando o bom comportamento do Pitoco. Atenção. Foi dada a partida para o nono páreo do programa. Cascac, limpinha por dentro, vai e toma na primeira colocação. Lá por fora, Knight of Roderick. Tomou a quarta, terceira, segunda, avança por fora e tenta a primeira. Knight of Roderick, número 8, sacou meio curva de vantagem. Cascac aparece em segunda, Evoque em terceiro. Em quarto, vai atuando o competidor Enjoy the Ride. Destribado em quinto, Pitoco. Em sexto, meia dúzia posiciona. Em sétimo, vai sobrando o Emperor Home. Em último, Farniente. Num trem de fazer, inveja requebra. Na ponta, Knight of Roderick. Um corpo de vantagem em Cascac em segundo. Evoque pelos paus em terceiro lá. Por fora, Enjoy the Ride. Em quarto, destribado. Pitoco em quinto. Contorna uma curva de chegada. Entram pela reta final. O Knight of Roderick. Ponteio avança lá por dentro. Evoque vem com a ação pra brigar pela primeira. Na ponta, Knight of Roderick. Mantém um corpo de vantagem. O Evoque avança por fora. Vem tentar o primeiro posto. E Cascac por fora com boa ação. E mais Enjoy the Ride. Se o piloto alinhar o Enjoy the Ride, vai brigar pela primeira. Lá por dentro, Evoque dominou. Avança por fora. Enjoy the Ride. Tenta a segunda colocação. E vai brigar pela ponta. Na ponta, Evoque. Enjoy the Ride avança junto com Cascac. Lutam pela segunda. E vão tentando avançar sobre o ponteiro. Que é o Evoque. Mantém o corpo de vantagem. Enjoy the Ride avança. Tenta a dupla. Cruza uma faixa final. Venceu Evoque 2. A segunda colocação entre um Cascac e cinco. Enjoy the Ride. Para os demais postos. Vamos aguardar a fixação dos números no placar. Rapaz.